RKA4JL – Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ken Academy Brasil. Nesta aula, vamos falar sobre as características do solo, suas funções e as suas classificações. Por definição, o solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Podemos vê-lo como um material solto e macio que cobre toda a superfície da Terra. Ele é composto basicamente por minerais e matéria orgânica. Essa matéria orgânica vem da decomposição de animais e plantas. O solo desempenha importantes funções no nosso ambiente. Ele sustenta o crescimento das plantas e fornece água e nutrientes para as raízes que, posteriormente, distribuem esses elementos para a planta inteira e são essenciais para sua existência. Por isso, o solo interfere diretamente na produção agrícola. O solo também é o hábita, a casa de muitos organismos, como alguns insetos, alguns vermes, minhocas e etc. Além disso, é sobre o solo que construímos nossas casas, estradas, nossas cidades. Existem alguns fatores que influenciam a composição do solo de uma região, e entre eles estão o clima, a incidência solar, a quantidade de matéria orgânica, a vegetação que o recobre e etc. Por tudo isso, os solos podem variar bastante de um lugar para o outro, em relação à cor, tamanho dos grãos que o compõem, sua fertilidade, entre outras características. Nesta aula, nós vamos ver algumas classificações de tipos de solos. O solo arenoso, o argiloso, o terra vermelha e o terra preta. O solo arenoso apresenta uma grande quantidade de areia. Ele é um solo muito permeável, pois a água infiltra rapidamente por, entre os espaços formados, entre os grãos de areia. Além disso, é um solo muito pobre em nutrientes. O solo argiloso é formado por grãos muito pequenos, e isso faz dele um solo impermeável, pois sobra menos espaço entre os grãos para a água conseguir passar. Com isso, ela demora mais para infiltrar. Diferente do solo arenoso, o solo argiloso possui uma grande quantidade de nutrientes em sua composição. O solo terra vermelha é muito fértil. A sua coloração avermelhada se deve à origem em rochas muito antigas, as rochas vulcânicas. E esse tipo de solo é muito encontrado em algumas regiões dos estados brasileiros de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e Minas Gerais. O nosso último exemplo de solo para esta aula é o terra preta, que é um solo escuro e muito fértil. Isso acontece porque o solo é rico em material orgânico em decomposição, o que o torna muito bom para a produção agrícola. E assim, terminamos mais uma aula de ciências. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!